Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro Zodíaco, Sensei Awake Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí pessoal, exclamação de Atena tá chegando pra gente no Banho da Semana Bora saber se vai valer a pena ou não invocar nesse Cavaleiro SX É isso daí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa O Marcos França que comentou aqui no nosso vídeo do spoiler da semana do Bibi Bibi Falando que sem dúvidas nenhuma, aquela cauda que aparece na sombra é do Kaiser de Leão Parceiro, tanto eu quanto o Vini concordamos com você A gente tem bastante certeza que é o Kaiser do Leão do Next Dimension Que tá chegando pra gente aqui no jogo E Marcos, muito, mas muito obrigado pelo seu comentário meu irmão É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte meu parceiro E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve Igual o nosso amigo Marco França É só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal A gente tem o botão do Valeu, temos o Pix aqui no QR Code E também já temos o nosso clube de membro Onde a partir do pacote família você já ganha uma análise de conta Então vem fazer parte da família Good Vibe Games Galera, vamos falar agora do Banho da Semana A exclamação de Athena vai voltar pra gente Isso daí é uma oportunidade bem legal pra quem ainda não tem o personagem Conseguir desbloquear a M E vale a pena também a gente lembrar Que chegou um reparo de armadura da exclamação de Athena Eu vou deixar em casa o vídeo aqui Onde a gente explica alguns detalhes sobre o reparo de armadura dela E realmente é um reparo de armadura que pode estar trazendo O personagem de volta ao meta Agora será que vale a pena ou não invocar na exclamação de Athena no momento atual do jogo Vini, começa por aí e eu termino por aqui Vamos lá Marquinhos Primeiro eu quero deixar ali em casa também Galera, review que a gente tem da exclamação Pra quem não conhece o personagem É um personagem que é 3 e 1 Então você pode escolher o Mu, o Miro ou o Leão Cada um tem uma função da batalha né Marquinhos O Mu vai curar, o Miro vai atacar E o Leão vai controlar E você tem a bazuca Que é o golpe de exclamação Que dá um golpe muito forte Um single target Além do golpe de área também Dando em área muito forte Então é um personagem bem interessante de você jogar É um personagem divertido de jogar Porque tem essa variação Então a gente dá variações ao longo da batalha Você consegue adaptar ele de acordo com a necessidade da estratégia De acordo com aquilo que a batalha apresentar pra você Só que eu acho que o time D desse banner aqui Não podia ser pior Porque nós temos Primeiro, a gente tá saindo agora De um banner do Aphrodite Onde muita gente invocou Quem tinha gem para invocar Invocou Porque é um personagem muito forte Só um ou outro ali que escolheu Esperar a partida Então é um momento que a galera tá com pouca gema Segundo, antes do Aphrodite chegar Vem um banner da Serafina Que na minha opinião Hoje é um EX mais poderoso do que a exclamação Não poderoso em questão de danos Mas em questão de efeitos em batalha A Serafina hoje é um personagem muito mais chato Que a exclamação de você lidar com ele E por fim Nós já temos Já sabemos que o próximo personagem É um EX e vai ser a partida Então na comparação de EX e EX Geralmente vale mais a pena Você upar o personagem que tá chegando No banner pela primeira vez Pra você pegar a restrição E pra finalizar aqui Nós já temos o próximo personagem Sendo anunciado Provavelmente essa semana Teremos a confirmação E tudo indica sim Que vai ser o Kaiser de Leão Nosso Leão do Max Dimension Então cara O momento da exclamação Foi péssimo Péssimo o momento desse banner Não tem nem como falar pra você Se o personagem Nem se o personagem Só se o personagem fosse muito bom Esse aqui top meta Que você falava que Vale a pena invocar nesse momento Mas por enquanto Se você não invocou a Anafrodite É só a Rimas tá partada Ou pra partida Ou pro Kaiser Não é principalmente a exclamação aqui É um personagem mais antigo No jogo também Então cara Mesmo com o reparo Não é o momento de você upar Ele quem não tem Eu acho que vai continuar Sem ter o momento É Vini Eu concordo com você O time da exclamação de Atena Realmente é péssimo Ela é um personagem Como o Vini mencionou Bem divertido de jogar Eu tenho a minha exclamação Bem upada Gosto muito dela Eu acredito que o reparo de amadura Vai realmente trazer Bastante relevância Do personagem Principalmente contra a Serafina Porque a gente vai ter o Mu Vindo com uma mecânica De purificação E a gente tem a passiva Do leão Que faz com que a própria exclamação Fique imune A efeitos de controle Então eu acredito que A exclamação de Atena Principalmente em Jamiel A gente vai ver muito dela A partir de agora Que o reparo de amadura Dela vai estar completo Acontece que essa galera Que disputa o Jamiel Já tem a exclamação de Atena Ela só vai precisar fazer o reparo Você pegar a exclamação de Atena Para começar o pai Agora Eu acredito que Não é uma coisa ideal Para você fazer com seus recursos Principalmente com a partita em vista E como o Vini falou A gente está com uma escassez de recursos Por conta do Afrodite Que é um personagem Que está muito poderoso E quem tinha livro E gema para investir Provavelmente investiu Quem não investiu É porque já está esperando a partita Já entendeu como o personagem funciona E gostou das mecânicas dela Então realmente Eu acho que vai ser um banner Onde as pessoas Não vão se aproveitar muito Gostaria que a exclamação de Atena Tivesse Pelo menos se juntado A pool de invocação Porque ia facilitar Com que a gente conseguisse Tirar o personagem Assim que a gente invocasse Na partita Eu gostaria muito Que a GT tivesse dado Para a gente Mas infelizmente A GT não é boba A GT quer gastar a gema Quer as suas gemas Para ela Então ela não fez isso E infelizmente A exclamação Não vai se juntar A pool Galera Acho que tanto eu Quanto o Vini A gente bate o martelo aqui Aconselhando vocês A guardar o recurso Guarda para a partita Ou então já comece A se programar Para ver se você vai gostar Do suposto Kaiser do Leão Que está para chegar Aí se você não gostar dele Você vai ter as suas gemas seguras Já para o próximo personagem Nem eu nem o Vini A gente acredita Que vale um investimento Hoje em dia Na exclamação O que vale a pena você fazer É o reparo de armadura Caso você tenha upado Aí sim Eu acho que vai fazer Muita diferença Até porque Não é primeiro visto O banner bem Então a gente não tem Mais os recursos Do banner e Vinete Então se você não upar agora E se você não quiser A partir depois O Kaiser não for De bom agrado Quando vier o banner De novo Você vai lá Invoca e upa Que em questão de recurso Você vai perder Ou ganhar A mesma quantidade Nessa brincadeira É isso aí time E esse vídeo vai ficando por aqui Para ele não ficar gigante Não esqueça Daquele nosso recadinho padrão Confere aqui Se você está inscrito no canal Porque metade do pessoal Que assiste o nosso vídeo Não é inscrito Não esqueça também De fortalecer o like Porque isso daí Que propaga o nosso vídeo Para quem ainda não conhece Compartilhe esse vídeo também Com a região de vocês Isso daí ajuda demais No engajamento Comentem aqui embaixo Os nossos links Da rede social E dos nossos canais de live Também estão todos aqui embaixo Tanto no Youtube Quanto na Twitch Não esqueça Para você que está afim De ganhar uma análise de conta E fortalecer o canal Goodweb Games O clube de membro É o melhor caminho Vem fazer parte Da família Goodweb Games E eu acho que a gente Vai ficando por aqui Né Vini Vamos ficando por aqui pessoal Deixa também O seu comentário Se você vai invocar Nesse banho da exclamação Se você já tem um objetivo Bem traçado Aí para a sua conta Ou se assim Como eu e o Marquinhos Você entende Que não é o momento Agora é segurar Recurso E esperar a partida Kaiser Ou quem vier daqui a pouco E no mais é isso Valeu Marquinhos Valeu galera Até a próxima Valeu time Até mais My man Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto